Olá maravilhosos, sejam muito bem-vindos a esse canal Voltamos para mais uma make hoje, hoje, quinta-feira Teremos make sim, e gente, a make de hoje vai ser icônica Vai ser uma maquiagem inspirada em tapete vermelho e red carpet Que teve aí, gente, é semana retrasada, re-re-retrasada Tivemos aí um match gala E uma das figuras icônicas desse tapete foi Donja Cat, sim, querida Ela entregou muito no seu look Linas X também entregou muito Outras personalidades artísticas também entregaram muito Mas, gente, hoje a make que eu vou fazer vai ser de Donja Cat Tem lá látex, tem isso, tem aquilo Vou passar látex? Não vou porque eu tô sem Vou dar meus truques, que eu sou truqueira Que eu gosto de dar os truques Vai ficar bem gatinho, porque, ó, a maquiagem dela aqui, ó É essa daqui, ó, que tá aí E, gente, bem gatinha, bem assim, ó Minhau Mas, antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês se inscreverem nesse canal Se você não é inscrito, deixar o seu like e comentar aí Qual o look do Match Gala 2023 que você mais gostou Ó, Donja Cat me superou A Anitta também entregou muito E Rihanna, gente, Rihanna também foi só o lacre Mas, gente, vamos parar de enrolar e vamos logo para o nosso vídeo Já tô aqui, ó, fazendo a minha sobrancelinha Já fiz uma, ó, tô jogando aqui o fixador Pra dar uma molhada no sabonetinho E vou passando aqui na minha sobrancelha, né? Mas, gente, Donja Cat não é a primeira personagem, é... Assim, diferente que ela faz Ela já foi participar do desfile Vou mostrar aí pra vocês a maquiagem que ela fez A produção, toda a produção que ela fez E, gente, produções icônicas, produções assim, ó Que entregam muito E, ultimamente, ela tá entregando muito na maquiagem A maquiagem, pra ela, tá sendo um ponto muito forte E, assim, tá ficando tudo, tá ficando milhões Gente, as gays, as gays da montação Ai, ela adora Também quem gosta de moda, quem gosta de maquiagem É um prato cheio para a gente, né? Agora eu vou fazer a minha careca com o meu plástico filme Gente, vocês sabem que eu usava muito isso Usei já muito isso nas minhas makes Faz tempo que eu não uso Então vamos lá botar na cabeça esse plástico filme Pra ficar bem do babado, né? Porque ali ela usa uma roupa Tenho a roupa? Não tenho Eu vou fazer, eu sou artista Eu faço a minha própria roupa O meu cabelo, gente, tá numa situação assim Tenebrosa, precisando cortar Vou cortar só sexta-feira E ele tá assim, ó Vou mostrar o personagem que eu lembro Que se parece Tá terrível Ó, vou passar aqui o papel filme Em toda a minha cabeça E vou tampando a minha cabeça Ó Gente, careca feita Belíssima Agora nós vamos para a nossa pele A pele, eu vou fazer uma pele normal Tranquila Com corretivo Com blush Com contorno Descoluminado Tudo Vou fazer uma pele bem normal Depois vem os detalhes Que vão dar o arraso Mas, gente, vocês me perguntam Por que que Dó Jaquete Fez essa maquiagem de gatinho Pra ir no Met Gala? Porque, gente O homenageado da noite Ele era um estilista Que ele faleceu ano passado, se eu não me engano E ele tinha uma gatinha de estimação Que ele adorava muito Vou mostrar aqui Vou aqui no Google Pra ver quem que é o homenageado Quem que era a pessoa Quem foi o homenageado Do Met Gala 2023 Gente, cadê? Eu, hein? O homenageado foi esse daqui, ó O homenageado do Met Gala Neste ano Foi o gênio E também polêmico Carla Gertfeld Trá, querida Viu só? Belíssimo, né? Vamos agora fazer essa pele Que milhões Maravilhosa Bem da linda Gente, já fiz a minha pele inteira Agora vamos para os olhos Os olhos eu vou começar com esse fumado Marrom Depois eu vou vindo com o delineado Porque ela tem um delineado bem grandão Bem do bonito Vou começar com essa paleta que tinha aqui, ó Esse marronzinho que eu amo Que eu adoro Que é tudo pra mim Ó, gente O olho é uma coisa assim, ó Um esfumadinho Marronzinho aqui No cantinho do olho E agora, aqui nessa parte Eu vou vim com brilho Que eu sei que ele entrega muito Que é dessa paleta aqui, ó Que eu tô usando muito Gente, da Volt Maravilhoso esse brilho Esse pigmento Já tá quase no fim aqui, ó Porque ele é entregador Eu gosto muito dele Vou pegar aqui um pincelzinho E daí nós vamos depositar esse brilho ali Que eu vi que na maquiagem dela Tem um brilho bem bonito Olha, uma coisa bem mais básica, né Porque ela já entregou tudo Na maquiagem em si, né Daí o olho dela foi bem mais básico Aqui, ó Olha esse brilho aqui, gente Como que ele entrega Olha A Dona Vult Arrasou nesse brilho Porque ele é apavorador de entregador, gente Maravilhoso Olha Não precisa nem de cut, gente O próprio brilho já faz o cut Já entrega, assim, ó Milhões, babado Nessa maquiagem Olha, perfeito É isso Agora a gente vem com o delineado Bem do atrevido Gente, você não gosta desse delineador aqui Porque a ponta dele é muito grossa Mas é o que eu tenho aqui em casa É o que eu vou usar Ele é bem Uma coisa bem atrevida Bem do grande Gente, o olho vai ficar basicamente assim Agora eu vou fazer o outro E eu venho aqui com os dois olhos prontos Gente, fiz aqui a minha sobrancelha Já bem da fininha Agora nós vamos para o contorno deste nariz O contorno Ele é um contorno meio quadrado Então, gente Vou fazer um narizão bem do quadrado Bem do gatinho Deixa eu vir aqui Pegar minha referência, né Que a minha inspiração é doja cat Vamos pegar aqui a referência do doja cat Deixa eu pegar aqui o meu pincel Que eu usei antes pra fazer o meu marrom Vamos fazer esse esfumado aqui Deixa eu olhar bem aqui no dela Pra eu fazer bem certinho Gente, como ele é meio quadrado Então vamos lá Só na força da vontade E marcar bem esse nariz Esse contorno do nariz Que é ele que vai trazer essa coisa de gato, né Ó, vou marcar uma coisa bem aqui, ó Que é ele que vai trazer o babado Vai fazer o babado acontecer Gente, já coloquei aqui as orelhinhas Agora eu vou pra parte da tinta Daqui da cabeça E a parte de baixo Eu espero que dê certo Espero que dê certo Porque eu vou usar essa tinta aqui, ó Eu não gosto dela Porque ela não esparrama bem Não fica bonito Mas espero que nessa maquiagem dê certo Fique bonito, né Vou pegar aqui o meu pincelzinho E vamos aplicar ali Pra ver como que vai ser Gente, essa tinta aqui Ela é muito ruim Essa daqui da Atena Ela não entrega nada Ela é horrível Mas espero que dê certo nessa maquiagem Vai dar certo se Deus quiser Gente, parte de cima ficou assim Agora eu vou pra parte de baixo Mas eu vou concluir tudo aqui Colocar cílios Concluir os últimos detalhes E nós vamos para o nosso cozy final Gente, make up de hoje ficou assim Belíssima Gente, quando eu coloquei esses cílios Esse colar e esse negócio Gente, eu me senti Donja Cat Gente, ficou milhões essa make Eu não estava esperando Quando eu estava fazendo Eu coloquei as orelhinhas Comecei a pensar Vai ficar uma coisa muito infantil Daí eu comecei a colocar acessórios Cílios Gente, o close O lacre Ficou assim, ó Milhões de babado de lindar Mas, gente Antes de terminar o vídeo Eu vou pedir pra vocês Se você gostou desse vídeo Gostou dessa maquiagem Se inscreva no canal Deixa teu like E comentem aí O que você achou Dessa super produção De Georgia Doja Cat Ai, gente Tô me sentindo Tô me sentindo assim, ó Num filme Porque ficou milhões Ficou tudo Maravilhosos Beijos E até o próximo vídeo